O Centro Espírita Brasileiro Então nós dizemos sempre que Chico Xavier, ele é um divisor de águas para o Espiritismo no nosso país. É o momento antes e depois de Chico Xavier. Nós tínhamos aqui no nosso país, na verdade, muitas indefinições, muitas indecisões, muitos esforços pessoais, sem muita orientação, considerando a própria situação do país no começo da primeira metade do século passado, com as dificuldades de acesso à leitura, obviamente aos livros, as dificuldades de comunicação, as distâncias, e um momento complicado que os Espíritas viviam, em função de estarem afrontando uma tradição religiosa arraigada no seio do povo brasileiro. Então foi um momento extremamente difícil. Mas se deve a Chico Xavier o rompimento de uma série de barreiras e chamando a atenção para a essência da mensagem espírita, e isso respondendo no seu exemplo de vida, na sua dedicação. Pois bem, tudo isso se inicia de uma forma muito interessante. Chico é um moço pobre, de família paupérrima. Mal pôde estudar aquilo que no passado se chamava dupe escolar. Os mais antigos aqui conheceram, que era, na verdade, a primeira quarta série. E lutando com dificuldades materiais, andando descalço, mas demonstrando um grande interesse, uma grande desenvoltura, e chamando a atenção dos professores, da direção da escola, em função da sabedoria que ele demonstrava dentro das condições limitadas, que seria característica de uma criança. Depois, ele veio a trabalhar, primeiramente, numa terceiragem que existia lá em Pedro Oropoulo, e lá ele adquiriu uma doença pulmonar. E a terceiragem, naquela época, sem o mínimo cuidado de orientação que não havia na época, ele respirava, né? Todo aquele pozinho do algodão. Ele precisou sair desse trabalho, foi trabalhar no empólio, também um trabalho muito simples, e assim era a vida dele e de seus irmãos. Ficou órfãos, cinco anos de idade, Maria João de Deus, a sua mãe desencarnou. O seu pai, logo depois, se casa com a senhora Cidária, né? Que veio a reconstituir a família. Então, o senhor João Cândido, o pai de Chico, ele teve quatro filhos com a primeira esposa, e mais um outro, tanto ou mais, com a segunda esposa. E viviam todos juntos. E sabe-se, que Chico Xavier, embora não fosse o filho mais velho do primeiro casamento, ele era aquele prestativo, que ajudava a sua madrasta, ajudava seu pai, trabalhava, e dava apoio aos seus irmãos, à criança, né? Então, era realmente uma família que tinha características muito simples, mas bastante unidas dentro daquele contexto. Acontece que a irmã mais velha de Chico, Maria da Conceição Xavier, que também foi funcionária da tecelagem, precisou sair do emprego, porque ela começou a apresentar algumas alterações, alguns desequilíbrios, que não se sabia exatamente o que era. E a família de Chico era católica. A cidade, Pedro da Ponta, era uma cidade pequenininha, próxima a Belo Horizonte. Então, eles procuravam, na medida do possível, os recursos, para que pudessem atender a filha, a Maria Xavier, e receberam, depois, uma indicação que chamasse um casal de espíritas que moravam numa cidade relativamente próxima, uma fazenda, uma dozinha, que era a família Peraço, seu Hermínio, e não a carne Peraço. E lá chegaram, na casa, na família de Chico, esse casal espírita, com o objetivo de atender a Maria, que, nos desequilíbrios dela, também diziam que seria uma influência nos espíritos. E foi exatamente o que foi detectado por esse casal. Então, era o dia 7 de maio do ano de 1927. Chico tinha, portanto, 17 anos de idade, a Maria tinha, exatamente, 20 anos de idade, e o casal chega e começam a fazer, a conversar com a família, a fazer a leitura, levaram dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Fizeram a leitura, a prece, aplicaram passas na Maria, e ela começou a se acalmar naquele momento. E aí, a dona Carme transmite, inclusive, recado da mãe de Chico, que ele tinha sobre a mesa ali, dois tesouros. Os dois tesouros eram exatamente o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pediram licença, se a família comportaria em que eles levassem a Maria até a fazenda, porque em função do estado dela, ela precisaria ter um tratamento ainda por um certo período. E ali eles não eram espíritas, não existia sendo espíritas, entendo o meu povo. E deram todo esse apoio à Maria e aos familiares de Chico. E o interessante é que Chico, que nunca tinha lido nada, não conhecia absolutamente nada de submetido, muito pelo contrário, ele era coroinha, amicíssimo do padre, se confessava sempre com o padre, não é? E fazia o chamado catecismo para as crianças como um coroinha. E o que aconteceu? no momento em que ele recebeu a indicação daqueles dois livros, ele passou a ler os que ficou profundamente interessado, impactado com o conteúdo dos livros. No mês seguinte, junho do ano de 1927, ele e o irmão José já estavam interessados em fundar o centro espírita em Pedro e o povo. imaginam estando numa cidade pequena no interior de Minas em 1927 e moravam a uma quadra da igreja. A pressão toda que eles sofreram, mas eles fundaram e na casa de uma das amigas no dia 8 de julho do ano de 1927, veja bem, dois meses apenas após o atendimento inicial de Maria, já estava funcionando na casa de uma amiga a reunião espírita e Chico se pôs a psicografar. Foi a primeira psicografia dele 8 de julho do ano de 1927. Ao mesmo tempo, eles tinham fundado o centro espírita do Esmonzaga que existe até hoje lá em Pedro do povo e foi onde o Chico dedicou a parte bastante produtiva da vida dele, que foi o momento em que ele ressentiu o evento do povo que surgiram, eu diria, os livros mais clássicos da sua psicografia. Acontece que Chico era muito simples, muito humilde pelas condições dele e sempre envolto no atendimento da família. A Maria se casou com o senhor Jacipena no ano de 1929, dois anos depois do tratamento. Aí eles se resolvem a buscar trabalho para o marido na cidade de Sabará, do outro lado ali de Belo Horizonte. E se mudaram para a cidade de Sabará no começo do ano de 1936, quem é que foi ajudando a irmã que estava grávida do terceiro filho, dois filhos pequenos, exatamente Chico Xavier. Lá estava ele no trem com aquela balde ação como existia e dando atenção a irmã que estava grávida e aos dois sobrinhos, inclusive um deles mandava, era praticamente de fora. E Chico ainda ficou em Sabará uns dias para ajudar a integração da irmã naquela nova condição, na nova residência dela e distante da família. E assim o Chico mantinha muito contato com eles e visitando-os de vez em quando, na medida do possível, inclusive faltava dinheiro, embora seja uma viagem relativamente próxima, mas não era fácil naquela época abrir as condições do Chico. Chico tinha, portanto, uma generação, e eu diria uma grande gratidão, Maria Xavier. Pelo episódio que ele foi chamado para o Espiritismo através do desimilíbrio que ela apresentava, no caso de obsessão, que ele era a saber, ela foi atendida, aí quando ela chega em Sabará, ela vai trabalhar também de uma forma muito simples, de lavadeira, como era característica de toda a família. Mas em 1940, então, quatro anos depois que eles chegam, ela e o Maria, do Sr. Jacir Pena, fundaram o Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita de Sabará. Sabará é uma cidade histórica, como alguns vocês devem ter visto, que tem aquelas igrejas do Marroco, com muito ouro, esculturas de mestres brasileiros de sua morte. E lá eles fundam a Associação Espírita Casa do Caminho, ano de 1940. E a Maria e o Maria que já se nomaram que um dos filhos, chamado Amaury, que era o segundo filho, era um rapaz, era um menino ainda, bastante vivo, extremamente inteligente, muito acima da média, com facilidade para a música, tocar violão, cantar e para prazeres. Então, ele tinha uma vivacidade incrível e uma inteligência acima da média da época. E o Chico, embora não estivesse em Sabará, Pedro tinha alguns contatos esporádicos e dizia para Maria, os seus dois filhos, mais velhos, são muito inteligentes. O mais velho é o Pedro Paulo, que está vivo, encarnado até hoje, e nós o conhecemos. E é interessante que tudo isso que nós estamos falando surgiu em função de uma visita que nós fizemos em Sabará, por ocasião do centenário de nascimento de Chico Xavier, e nós fomos entrevistar os dois irmãos, Pedro Paulo e Cidália, filhos de Maria Xavier e de Jansi, irmãos do Amaury, sobrinhos de Chico Xavier, e que estão na vida, em Sabará, mantendo uma série de Atividades Espíritas. E lá nós fizemos, nós temos um longo papo com eles e fizemos uma entrevista, que na época foi publicada na revista Reformador. Então, nós tivemos um interesse em conhecer mais informações sobre a família do Chico, que a gente tinha informações muito distantes lá, de que o Berapa, porque raramente estava algum deles ali, geralmente sobrinho e algumas irmãs. E lá nós ficamos sabendo que a Maria, ela conseguiu manter uma situação melhor de que ele, todavia, ela era médium. E como médium, e lutando com muitas dificuldades, sabe-se que tinha muitas oscilações, mas ela se dedicava ao trabalho. por lá, na Associação Espírita Casa do Caminho, que completou 80 anos quando nós estávamos por lá, e várias atividades bem simples de atendimento à população, mais caliente que eles próprios. Todavia, aquele menino, a Maulim, este bom filho, ele começou a escrever poesias, com muita facilidade. E, de repente, eles viram que as poesias que ele estava escrevendo não eram mídias, na verdade, eram psicografias assinadas por poetas desencarnados famosos, mais ou menos no estilo de Parnasco de Alitúmulo. E, no ano de 1953, ele concluiu com um livro os primeiros poemas. São belíssimos os poemas e assinados por várias entidades espirituais conhecidas do Brasil e de Portugal. E, com uma grande facilidade, muito inspirada por Uxí. Vendo essas características, embora não tivesse contato, ele recomendou que um espírita, bastante culto de Belo Horizonte, na época, Rubens Romanelli, que chegou a escrever livros, foi aquele destino que desse um apoio, uma assistência germiniana, aquele jovem. E isso foi feito e Rubens Romanelli ajudou, o quanto foi possível, o Amaury Xavier Pena. Acontece que esse rapaz, quando ele estava na faixa de 17, 18 anos de idade, justamente, ele nasceu em 1933, o primeiro livro foi publicado em 1953, mesmo antes de publicar o livro, ele já estava apresentando indícios de algumas oceanações de ordem mental e comportamental, sugestivas para nós espíritas, de um desequilíbrio e talvez a possibilidade de um processo obsessivo, o Chico à distância orientado, porque eles não moravam na mesma cidade, e o Amaury não frequentava as reuniões do centro do Esbonsarga, onde decidiu o Chico, que estava aqui em Sabará. Acontece que isso foi se agravando e o Amaury escreveu outros livros de poemas belíssimos também e marcantes. Então, há indícios de que ele teria uma grande tarefa a cumprir nessa área da literatura mediúnica e mais ligado a poemas também. Inclusive, sabe-se da aproximação de Camões, em algum desses momentos também. Porém, esse moço partiu para um desequilíbrio e o desequilíbrio dele envolvia também o alcoolismo. Apesar de toda assistência, de todo apoio da família, ele se tornou alcoólatra. E aí, ele começa a ter grandes oscilações e parece que pressões para usar de uma forma diferente o seu potencial, a sua facilidade literária. Vejam, o que eu estou falando é muito sério, porque a gente tem que prestar atenção naquele potencial que nós temos de escrever e que não é nosso, a gente assina, a gente sabe que não é nosso, a gente não pode usufruir disso, porque, na verdade, não garantia até que ponto que a gente escreve sozinho e escreve com a atuação espiritual. esse foi o grande cuidado do Chico, no caso dele havia certeza. E esse moço sofreu uma série de influências negativas e parece que pressões. E, de repente, no ano de 1958, ele vai à cidade, na capital, Belo Horizonte, que é próxima a Samará, procura um jornal leigo e diz que ele precisava fazer alguns depoimentos e algumas informações que eram muito sérias. E aí, ele passa a dizer que tudo aquilo que ele escrevia não era dos espíritos, seria dele. Até aí, tudo bem, mas aí, ele envolve o Chico, que aí, ele veio dizer que o Chico também, ele escrevia e produzia por ele, não pelos espíritos. era um grande absurdo, conhecendo toda a produção do Chico Xavier até 1958, já era imensa e bastante diversificada em termos literários, ciência, filosofia, religião, poemas. E aí, ele se fixa um período lá em Belo Horizonte, tendo um outro tipo de vida dentro dessa artimanha que foi montada. Mas as coisas não pararam aí. o Chico, quando soube, evidentemente, ele ficou profundamente chateado e ele declara isso em alguns momentos, mas ele reconhece que o seu livro que era doente e ele declarou isso. Declarou que era doente e, em função disso, o Chico acelera o processo dele de mudança de Pedro Leopoldo para Uberaba. Muita gente não gosta de falar nisso, mas esse foi um dos fatos mais motivadores e principais. para o Chico foi excelente a mudança dele para Uberaba, porque ele saiu da unidade, fazer mal para ele, região de mais calor e aí tem outro fato. a gente pode falar que nós estamos em São Paulo. A proximidade de Chico com a capital de Uberaba foi extremamente importante para ele em termos de apoio que ele recebeu do estado de São Paulo e daqui da capital em todos os sentidos. Então, foi muito positivo isso. Aí, ele declarou anos e anos depois que ele havia se mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba pensando que talvez ele ficasse 3, 4 anos e pudesse voltar para a aposentadoria, porém, as coisas se fixaram e foram realmente muito importantes a permanência e o trabalho dele integrando na cidade de Uberaba com toda essa região ligada ao estado de São Paulo. Mas ele deixou, lógico, isso o magoou de momento, mas Chico supera todas essas situações e ele disse que ele perdoava o sobrinho e aconteceu o seguinte, esse sobrinho cada vez mais ele entrou numa situação crítica de desequilíbrio e foi internado por amigos na cidade de Pinhal, aqui em São Paulo. ficou um ano internado num atendimento que não era propriamente um hospital psiquiátrico, a gente pode chamar assim, mas era um local que dava atendimento a grandes mentais. E quando ele retorna para Sabará, aí ele já tinha sequelas do alcoolífero e desencarna de cirrose empática no ano de 1961. Então a vida foi extremamente encurtada e interrompida, interrompido todo um belíssimo projeto e Chico continuou no seu trabalho lá de Uberaba. Os seus familiares o visitavam e ele na medida do possível ia ainda perder o corpo, muitas vezes em final de ano, mas sabe-se que nem sempre havia uma compreensão dos familiares do Chico com relação ao trabalho dele. Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas irmãs do Chico e sobrinhos e também com cacafirística bem diferentes, bem diversificada, mas pelo menos agora, após a desencarnação do Chico, a maioria deles reconhecia o valor do Chico. reconheciam agora, mas no momento muitos fatos foram complicados e o Chico teve mais uma questão. Com a desencarnação da Mauri, a Maria Xavier, a irmã dele, que havia sido equilibrada com tratamentos, etc., etc., ela se manteve junto ao trabalho, superando dificuldades, pressões espirituais e tudo mais. Mas chegou a um instante e isso ela contou ao Chico, na primeira mensagem psicográfica dela para o Chico, quase três meses após a desencarnação dela, porque ela estava bem consciente. ela escreve pela psicografia do Chico dizendo que nos últimos tempos ela vivia atormentada, sabe por quem? Pelo espírito do filho, que se encontrava num ambiente de trevas, desesperado, e pensando e rogando pela mãe. e ela nessa situação e já com uma certa idade e com dificuldades, ela entra também numa fase de desequilíbrio e desencarna numa situação extremamente dolorosa no primeiro dia do ano de 1980 e que foi mais um baque para Chico Xavier, mas ele não só recebeu a mensagem dela explicando tudo isso e ela pedindo perdão por uma porção de coisas e pedindo pelo filho também e pedindo que ele conhecesse que o amor matérico dela não poderia ficar ileso naquela tentativa de querer ajudar o filho na situação em que ele se encontraram. E o Chico de Progresso visitou várias vezes a cidade de Uberaba e foi inclusive inaugurar em 1971 um ano depois da desencarnação de Maria uma atividade assistencial muito grande que é o asilo Tereza de Jesus e lá ele psicografa em público mensagem também de Maria Xavier que tem mais de dez mensagens psicografadas pelo Chico assinadas pelo Espírito Maria Xavier então a partir daí vários desses sobrinhos do Chico foram Uberaba lá na casa do Chico na reunião agora do grupo espírita da prece vários começaram a se aproximar mas o que nós gostaríamos de destacar nesse relato que nós fazemos é um relato triste porém real nós gostaríamos de destacar o seguinte tudo isso aconteceu vejam bem na família de Francisco Cândido Xavier um missionário certo? mas ele estava sendo eu diria testado também ele não ele não ele não foi privilegiado em absolutamente nada e é isso que é importante a gente saber nós não temos privilégio nenhum e quem pensa que tem privilégio um dia pode abrir os olhos numa situação muito ardida porque nós não temos privilégio nenhum o fato de ser espírita de ser médium de ser dirigente de ser expositor não tem privilégio nenhum e Chico Xavier falava sempre isso numa das vezes que nós o visitamos em Lugado ele estava lá de pé né prestando atendimento as pessoas carentes que eu procurava no bairro dos pássaros pretos no sábado da tarde era chamado a peregrinação só que em função da idade dele dos problemas de locomoção ele já não peregrinava ele ficava fixo e dava atendimento e nós estávamos ao lado dele chega uma senhora e vem em mamúrias Chico ela vai muito mais a situação e começa a fazer todo aquele relato toda aquela mamúria e o Chico pacientemente ouvindo aí lá pelas cantas ele disse assim minha senhora eu fiquei órfão aos cinco anos de idade adquirei uma doença de pulmão fiquei cego de um olho e tenho esse outro olho doente passei por duas cirurgias médicas aqui em São Paulo feitas em hospital não é por média não cirurgias médicas e há pouco tempo sofreu um infarte fazia meio ano mais ou menos do infarte que ele havia sofrido ele disse e eu não tenho na verdade privilégio nenhum quando esse olho me incomoda está doendo demais às vezes numa oportunidade interrogava a ajuda a Emmanuel e Emmanuel apareceu e disse assim Chico você não está indo a ser curado você está indo a ser tratado assim somos nós também todos nós estamos em processo de tratamento as dores as aflições as circunstâncias da vida elas são diferentes mas ninguém está eximido de dificuldades porque a característica do planeta nosso é um mundo de provas e esqueções onde ainda o mal encanta e fala mais alto e engana extremamente as pessoas então o esforço de Chico para vencer todas aquelas situações todas as pressões que ele sofreu dentro do próprio ambiente doméstico familiar e lá em Uberaba continuou nós testemunhamos umas outras cenas que é bom não falar porque tem muita gente se encarnada ainda mas é bom não falar mas ele continuou passando por momentos bastante complexos e difíceis mas ele sempre se mantendo firme e quem via o Chico nos atendimentos nas reuniões públicas não imaginava o que estava acontecendo ao lado dele então é bom nós verificarmos que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que exige de nossa parte esforço tolerância persistência e nos respaldarmos naquilo que a doutrina espírita nos ensina que é na verdade buscarmos o refúgio na oração na inspiração numa leitura boa mas no esforço de uma ação que seja em favor do bem e todas as vezes que nós estamos nos movimentando em pensamento ou pelas mãos produzindo alguma coisa de bom alguma coisa que se envie bem para o próximo nós estamos na verdade nos fortalecendo então é o grande teste da vida Chico soube vencer todas essas situações então a gente não mas o Chico é missionário mas a gente sabe que na hora H ele tinha que decidir ele tinha que definir as coisas não é? então não é assim como a gente pensa que os espíritos estavam procurando ele levando ele aqui ou lá não eles orientavam mas a decisão e a ação era dele e o mérito é dele justamente por causa disso então esse é um aspecto de toda essa história que nós vamos mostrando o outro aspecto é a influência espiritual negativa médios em diferentes gradações todos nós somos porque querendo ou não querendo nós captamos às vezes o pensamento de entidades espirituais umas querendo nos ajudar outras dando um palpite infeliz nos sonhos nós nos desprendemos parcialmente e muitas vezes nós entramos em contato conforme o tipo de vida as nossas intenções os nossos objetivos nós podemos receber um apoio uma ajuda ou podemos receber também uma pressão negativa então nós somos uma humanidade chamada encarnada mas que está interligada entrelaçada com a humanidade desencarnada está aqui está aqui ao nosso lado não está num local diferente e é nessas condições que eu estou treino espírita nos mostra felizmente que se existe influência espiritual nós podemos também fazer o esforço de superar uma influência espiritual negativa buscando o equilíbrio de nossos pensamentos aliás é um belíssimo exercício para os nossos dias nós escutamos nós vivemos tanta notícia negativa que se nós ficarmos fixados só nessas notícias negativas comentando e discutindo e remoendo só essas situações além de diminuir nossa possibilidade útil de trabalho nós entramos ali numa faixa mental que não é boa algumas pessoas mais sensíveis só de olhar na televisão alguma das últimas cenas dos últimos da última semana pelo menos já sentiu o baque o baque vibratório negativo então é bom nós sabermos que nós temos que ser do mundo sem ser do mundo e é por isso que Paulo de Tarche o grande apóstolo dizia o seguinte escreveu aliás examinai tudo retém porém o bem que a gente pode ter conhecimento saber de tudo que por lá se informar mas vamos nos reter nos deter do bem naquilo que é mais positivo que colabora conosco e com as pessoas que estão ao nosso lado então é interessante que a influência espiritual negativa ela surge às vezes de uma forma simples e sutil todo mundo todos nós podemos passar por ela que é um mal-estar que é uma zedune que é um pessimismo é uma resposta atravessada é uma voz alta exacerbada isso todo mundo passa por isso só que a gente pode acontecer isso a gente tem que prestar atenção cortar logo e buscar o recurso do equilíbrio de refluir esse aspecto para que a gente não vá adiante aliás aqui em São Paulo é muito fácil a gente ver isso na rua às vezes quem é motorista ou é carona dentro de um carro às vezes pode ser discussões altercações e xingamentos eu sempre digo o seguinte não reage você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado então não é hora se um se desequilíbrio ela xinga eu falo uma bobagem dá uma fechada deixa deixa de lado porque não não é bom para nós e a gente não sabe o que pode ser assilado uma armadilha espiritual por trás de tudo isso então é esses fatos que nós contamos ligados a vida de Chico Xavier é para mostrar que se a Maria superou o processo obsessivo dela e tornou-se afeita ao trabalho com uma assistência do Chico depois da distância do Chico mas passou pelo grande revés a dificuldade eu diria uma profunda decepção com tudo que aconteceu com o filho segundo o filho dela e depois ele no mundo espiritual buscando clamores pelo apoio pela assistência da mãe embora à distância lembremos que as entidades espirituais eles atuam dessa forma e eles não só são atraídos por nossos pensamentos como nós também podemos atraí-los certa feita lá no Chico Xavier numa reunião do grupo espírita da prece houve uma carta familiar e o espírito que se manifestou ele estava em profundo desequilíbrio se dirigindo à mãe mas é lógico que os espíritos que estavam ajudando na psicografia amenizam porque a mãe às vezes não está em condição de perceber a real situação do filho desencarnado mas chega um instante que ele pede pelo amor de Deus para a mãe pare de lembrar de mim não guarde mais as coisas minhas num quarto fechado distribua tudo que é meu ele dizia escreveu aliás todas as vezes que a senhora fica chorando e lembrando de mim nessas condições é como se a senhora estivesse dando puxões empinando uma pipa ou papagaia conforme a região que a pessoa mora então assim acontece com os espíritos nós os atraímos também dessa forma então é importante que nós espíritas tenhamos essa certeza que o nosso pensamento bom ele pode colaborar não apenas com o nosso equilíbrio pessoal mas também junto com as pessoas que estão conosco e aí tem um detalhe como nós estamos num mundo de provas e expiações o único espírito puro e perfeito que abentou a terra segundo o livro dos espíritos é Jesus então todos os outros inclusive os nossos familiares os nossos mais queridos podem ter problemas podem ter dificuldades e nem tudo serão flores mas a gente sabendo que não é uma casa que eles estão dentro da nossa alçada dentro da nossa responsabilidade todos nós temos que fazer um esforço para buscar harmonia familiar também dentro do ambiente doméstico e é por isso que o Chico embora tenha passado momentos difíceis na relação com a sua família eles soube superar porque na hora do vamos ver a grande dignidade vários deles o procuravam e mantinham correspondência com ele também se ele tivesse brigado apontado reclamado ele teria cortado as relações então é o que se fala sempre nós não temos que construir muros e nem derrubar pontos é o grande caminho para uma relação mais favorável entre todas as pessoas inclusive aquelas que estão mais próximas de nós nós evocamos de uma forma diferente um lado uma nuance da vida de Chico Xavier que é muito pouco lembrada justamente para valorizar o esforço o mérito de Chico Xavier porque com tudo isso ele produziu enquanto encarnado 410 livros e estava diariamente atendendo as criaturas que o procuravam ou visitando-as até durante a madrugada mas em todo local ele dando a boa palavra o sorriso o estímulo ele gostava de distribuir rosas na verdade as rosas que ele distribuía era um bálsamo para os nossos espíritos e assim é que nós devemos ver Chico Xavier nesses dias que lembramos da data de seu nascimento 2 de abril de 1910 nós temos agora um outro compromisso que é de aproveitar e valorizarmos a sua obra psicográfica e são da mais alta importância para nos mostrar roteiros trilhas mais sólidas para caminharmos não só no movimento espírita mas no contexto da sociedade onde nós vivemos nós deixamos aqui a nossa homenagem a Chico e ele que sempre teve um grande amor e toda uma atenção desde a sugestão de criação desse centro espírita União e nas dezenas de vezes que aqui eles teve para atender visitantes e pessoas que viviam sequiosas de um aperto de mão ou de receber um autógrafo ou uma orientação do Chico registramos a nossa homenagem a Chico e vamos fazer a nossa parte procurando estudar e refletir nas obras psicográficas de Chico Xavier obrigado mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos a temos possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios no mundo maior se conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e tremor ser conosco mestre hoje agora e sempre a todos amém 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 and amém amém Obrigado.